Mai e Sia. Mãe e Sia. Se inscreva no canal. Muito prazer em conhecer O causador de todo teu sofrer Eu vim de longe só pra te dizer Tu é o meu mal querer O meu amor sempre tem dor Ela é o meu alibi Eu só quero a mulher, ela é o meu alibi Eu só quero a mulher, ela é o meu alibi Eu só quero a mulher, ela é o meu alibi Eu só quero a mulher, ela é o meu alibi